. Naquele tempo a roupa, nessa aqui não sei não, era riscadinho. Naquele tempo, eu não tinha... naquele tempo não tinha nada. O ar tá todo poluído, porque o nosso ar tá todo poluído agora. Naquele tempo não tinha nada poluído. Naquele tempo, quando me criou, só tinha uma capelinha na fonte e tinha uma na barra. Tinha água, água ali da fonte. Ah, Neto, nós vimos muita coisa, Neto, nós vimos muita coisa naquele tempo. Vocês até nem se lembram que nós passamos naquele tempo. Naquele tempo, a gente, a vida da gente era outra, né? Naquele tempo, você não tinha a rifa do mocotó, do fato, da cabeça, do boi. Naquele tempo, o mercado, a lanche chegava na porta do mercado assim, ó. Hoje, onde é que está o mercado? Nós saía para trabalhar de manhã, amarrava a porta com cordão. Tinha um preguinho de amarrar a porta com cordão. Ali ficava amarrado o dia todo, a gente chegava à noite. A porta estava amarrada, como a gente deixou. A maior namorada naquele tempo, mais de custava. A gente cantava barra à toeira, brincava de esconde-esconde. Aquele tempo tinha estado. Tinha de estar no chão, tinha de estar no chão. Naquele tempo, a casa era de assoalho, né? Naquele tempo, era uma fartura. O peixe sartava em terra. Tinha de tudo, tinha de tudo. Tinha mangona, paradida, enhota, tainha, anchova, pampo, bagre, papaterra, robalo, linguado, mui, cocoroca. Tinha de tudo, tinha de tudo. Tinha de tudo, tem de tudo. Legenda por Sônia Ruberti